Vou tentar puxar lá a minha Pelo Gabo O cara tá parando de botar Fala do Beras, fala do Beras Qual foi? Cadê? Eu quero comprar lá o bagulho Aí Pio, vou aproveitar que tu tá aqui Ô, Besouro Fala tu, ô Vou aproveitar que tu tá aqui Se tu ficar dando em cima da minha mulher, eu vou te matar Só isso, vou te avisar Se ela vier falar alguma coisa que você falou, eu não agradeço a ela, eu vou te matar Cadê? Cadê? Bota lá na minha frente aqui e vê se eu falei mal, pai Fala alguma coisa então O que? Reclama aí pra tu ver se não já morre agora Padeceu Que porra é essa? Ué, o cara me mata Que porra é essa? Não, tu pode me matar Tu pode matar não Tu tá dentro do remoto Ele não ia te passar Quem mata não fala, atira Quem mata atira Ué, o cara me mata Quem mata Nem aponta a arma, irmão Ele é muito doente, viado Ele é muito doente, viado Se eu mato ele, é PD bravo Eu não ia atirar nele, viado Ele deu um tiro igual um doentão, é muito burro Eu solto, menino Sou otário Eu nem vi É bom que eu coma Olha lá agora Eu acho que ele foi que matou no rodo Ele é muito doente, viado Ele é muito doente, viado Deram nele já, eu acho Pô, não dá não, mano, não dá não Bicho não tem jeito não, né O que? O que? Da vida é satanás O que é isso? O que que tu fez, velho? Deixa eu perder, mano Levanta não Ah, é Boca O Boca meteu louco aqui no grupo, o chat De negócio de Ah, que não sei o que Que eu não ligo e blá 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 Xingando E o cara Meteu no louco, o chat Aí eu falei Mano, a cidade é minha, tá ligado? Pô A gente faz o bagulho pra resenhar Não é pra sair um matando o outro não Aí eu não ligo pra essa cidade E o caralho, foda-se E blá 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 Aquela mesma coisa do Boca Aí eu falei pra Eu falei assim Mano, dá um ban aí pra ele se acalmar Moleque, ele tá o veneno Ele tá o veneno Ele é veneno Que não é pra criar um bagulho de rivalidade aqui, tá ligado, chat É pra gente ficar num bagulho entre a gente Eu que pedi pra dar o ban nele Pra ele se acalmar Porque ele é doido, tá ligado? Boca é doido Meteu louco Então Falei, mano, dá um banzinho nele aí Deixa ele de castigo E só pra dar um susto E agora ele tá postando até no Instagram, mano Bagulho de Melhor cidade que tem Complexo Cê ainda deu um arrobozinho pra cidade Bem feito Bem feito, mano Derrubou a live do mano Eu derrubei a live dele Puta que pariu Me derrubar, porra Eu derrubbei a live Se eu tivesse o poder de derrubar a live de alguém Abre Maria A live dele quem derruba é ele mesmo Com a boca dele, porra Falando besteira É isso, o cenário Boca é criança mimada, mano Boca ele Não tem respeito por ninguém, tá ligado? Ele pega O que dá na cabeça dele Ele pega e fala e f*** E as pessoas vão achando graça E vão rindo E ele vai levando Só que ele tem que aprender a ter respeito, pô É uma coisa que eu sempre tive com todo mundo Respeito Em momento algum Você vai ver eu xingando alguém de maluco Metendo no louco Falando Ah, vai tomar no cu então Já que tu não tá gostando É uma coisa que ele faz E, mano Querendo ou não Cada ação tem sua reação Eu resolvo minhas coisas na disciplina Não preciso ficar metendo no louco E é isso, mano Acabou Tem que aprender a respeitar Quando aprender a respeitar os outros Vai longe, mano Enquanto não aprender a respeitar ninguém Não vai chegar a lugar nenhum, mano Essa é a realidade da vida Isso não é nenhuma coisa Pra gente aqui É a realidade da vida Você tem que respeitar Todas as pessoas E já era Acabou Acabou E aí, rapaziada Tô falando de mim aí Cera, tu rudo Olha aí, ó Deixa eu resumir aqui A... Aí, ó Primeira coisa Primeira O Boca não é bandido setado Tá ligado? Não é bandido setado Então... O que é isso? O que é isso? Desculpa Assinado Assinado igual eu na favela Na favela Ah, entendi Entendi Então, por ele ter matado Meu personagem já é perder Já é perder o personagem dele Pra começar Ah, ele matar os personagens O personagem lá é PT pra ele, é? Sim, sim Segunda coisa O Boca não foi banido do servidor Porque, ah, ele matou Algo do tipo Primeiro que Quando eu falei pra ele Que eu apontei a arma pra ele Tava zoando com ele Pra fazer uma resenha Porque eu acho que a gente tem Uma amizade aqui, tá ligado? Que a gente... A gente prioriza a produção de conteúdo Até porque no final de tudo É trabalho A gente não tá ali pra querer Ser um melhor do que o outro Mas sim no final do mês Ganhar o nosso salário Pra poder curtir nossa vida Se divertir E em troca disso A gente consegue trazer uma alegria Uma diversão pra quem tá assistindo É o resumo de tudo isso Então... Certo Quando o Boca Ele mata Ele, porra Na hora que ele morreu Que ele foi no... Que ele ficou no chão Ele foi no grupo do WhatsApp Começou a falar um monte de merda Porra Que vai tomar no c... Que vai tomar no c... Que não sei o que Que eu não sou teu babal Pra ficar abaixando a cabeça pra você Levando pra outro lado Sendo que eu sou um cara Que eu que pedia pra não dar banho no boca Os médicos da cidade não atendem o boca Porque eles aralham Porque um cara desse não é banido Por quê? Porque a gente passa pano É exatamente por isso Porque a gente passa pano Por ele ser nosso amigo E a gente fala Porra, não vamos dar Não vamos escolher o cara do bagulho Então quando um molequinho De 14 anos Me manda tomar no c... Eu, um cara formado Um cara que, porra Querendo, eu conquistei tudo que eu queria E sem motivo tá xingando Eu falo Pra que que eu vou ficar Dando moral com um filho da p... Desse Que o cara não... Não reconhece ninguém Não valoriza ninguém Então tá banido Porque eu quero Tá entendendo como que é? Tá lógico? Não é porque ele matou Não é porque Ai, não gostei da situação É porque eu que dou moral pro cara Eu que peço pra não banir ele Porque o cara tá com a gente E o cara me xinga Na primeira oportunidade Que pode, então Eu quero que ele seja banido Não vai jogar Se o cara tivesse a humildade Tinha que falar assim Porra, Serol Não gostei da atitude tal Não gostei da situação tal Você falou isso Pra mim não foi legal Pô, desculpa Eu errei Eu falo também Porra, eu errei em tal coisa A gente se entende A gente continua amigo Mas o cara quer sempre ser soberbo E ficar... É... Distorcendo as coisas Pra parecer que... Porra, o cara é um filho da p... Meu irmão O papo aqui é ré Quer ser amigo Seja amigo Não quer Quer só se dar bem Nas custas dos outros Segue a sua vida Eu sigo a minha E tá todo mundo feliz, irmão Tá ligado? Agora não precisa ficar Ai que não sei o que Me baniu porque Nossa, eu dei um tiro Um tirinho Eu nem ligo, porra Eu tô ali pelo... Pelo meu trabalho Tá ligado? É como eu falei Eu quero no final do mês Poder bater minhas horas Bater minhas metas Tá feliz com meus amigos Fazer meu churrasco Final de semana E resanhar E acabou É só isso Mano, é por isso que eu falei Um dia desse Eu falei um dia desse, sério Eu não crio facção Porque tipo, sério Eu crio uma facção Eu crio outra Eu crio outro Mano, porque dá briga, mano Tá ligado? A galera não vai entender Nós fazemos uma parada E se eu mato um O outro vai lá Aí sai da live do outro Se eu mato o boco Sai da live do boco Vem me xingar Tem Se eu mato o outro É por isso que eu fico ali, mano Tá ligado? Todo mundo junto ali na resenha Eu já falei muitas vezes, pô Era pra todo mundo ficar junto ali E resenhar Só que, pô... Meu irmão Eu... Mano, mas é só pra deixar claro Não foi porque... Não foi porque ele te matou É por outra coisa Uhum Ô Magno, eu acabei de explicar tudo Sim, então Não, eu te falei Só pra deixar claro Tamo junto aí Boa live, hein Valeu, mano Valeu, valeu Valeu, valeu